Tudum, 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 bududum, 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 tudum, budum, pssssss. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Ronald Reels Talk Show aqui nesse belíssimo canal digital. Meu nome é esse do título. Siga nosso canal, deixa o comentário aqui, adivinhando o QI do cabeça e dá um like no vídeo. Quem quer preservar ele, dá um like no vídeo. Ele quem? Adriano Villasboas. Como é que você tá, cabeça, cabeça, cabaça, cabuça? Muito bem, Ronald. Você tá bem? Na verdade, eu tô chateado. Você tá bem ou você tá chateado? Tô chateado. Tô chateado. Por que você tá chateado? Roubaram meu celular hoje na saída do metrô. Mas você tá bem, cara? Machucaram você? Pô, eu tô emocionalmente destruído, Ronald. Me machucaram enquanto consumidor. Ok. Eu parcelei esse celular em 12 vezes e ainda faltam pagar 8 parcelas. Pô, até é ruim quando acontece isso. Você pagou 4 e ainda tem mais 8 pra pagar. É chato essa sensação. Não, não. Eu não paguei as 4 primeiras. Eu sempre faço isso. O quê? Eu compro um celular parcelado, não pago, espero a dívida caducar e aí eu troco de aparelho. Peraí, e aí você passa 5 anos com o nome sujo? Sim, essa é a estratégia, Ronald. Aí quando limpa o nome, eu já compro o celular mais cabuloso do mercado. Mas você tem noção do quão equivocado você tá, velho? Isso faz mal pro seu crédito. Ih, relaxa, Ronald. Eu sou muito bom com finanças, cara. É? A galera lá no meu bairro me chama de cabeça finanças. Cabeça finanças? Eu não acredito nisso. Pode acreditar. Por exemplo, eu vivo de empréstimos. Como é que é? Em vez de pegar um empréstimo no banco e passar meses tentando pagar, eu pego empréstimo em vários bancos e vou usando um pra pagar o outro, entendeu? Eu pego um no Itaú, aí eu pago ele com o empréstimo do Santander. Aí a dívida com o Santander, eu pago com o empréstimo que eu pego no Bradesco. O do Bradesco eu pago com o empréstimo do Nubank, assim vai... Cabeça, mas isso vai vir na bola de neve, cara. E uma hora vai faltar banco pra você pedir empréstimo. Ronald, todo dia tem um banco virtual novo surgindo. É só ir abrindo conta e pegando empréstimo, cara. Eu sempre pego de um valor cada vez maior pra poder pagar a dívida inicial e ter um capital de giro pra pagar minhas contas, entendeu? Isso a Nath Finanças não te ensina. Mas aí uma hora acabam os bancos, cabeça. E assim, de verdade, não é todo dia que nasce um banco virtual. O que você faz quando acabam todos os bancos? Aí eu pego o dinheiro com a Jota. E aí você paga todos os bancos, mas fica devendo a Jota, cabeça. Mas a Jota não coloca o meu nome no SPC. É, mas aí ele quebra as suas pernas. Que nada, Roma. Que isso, cara. Esse negócio de quebrar as pernas é coisa de filme de máfia. Sério? Não acontece? Como é que é? Sim, com certeza. O que eles mais fazem mesmo é aplicar pressão nos parentes. Então, eles vão nas pessoas que importam pra você, como seus pais. Mas isso é horrível, cabeça. Por isso que no meu Instagram, sempre eu coloco foto das velhinhas do baile de terceira idade, lá de Jacareí. Eu tiro foto com elas e eu publico todas falando que elas são minha mãe. Variando, né, cada dia. E o que acontece? Ah, às vezes elas somem, os asiotas sequestram elas, jogam no rio. Que horror! Mas aí tá paga a dívida. Entendeu? Isso a Nath Finanças não te ensina. Sim, cara, porque ela é uma pessoa responsável. Ética e financeiramente. Ronald, não existe fórmula correta, cara. A culpa, no fim do dia, é do capitalismo. Não, 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 não. A culpa é sua, cabeça. Para. Não tem nada a ver com o capitalismo. Quer dizer, assim, ok, o capitalismo é péssimo. Ele coloca a gente pra fazer coisas que a gente não quer. Seja trabalhar numa empresa com valores que a gente não concorda ou qualquer coisa do tipo. Mas uma coisa que o capitalismo não faz é colocar senhoras indefesas na mira de truculentos asiotas pra um ator vagabundo viver de empréstimo. Mas nessa situação aqui, Ronald, se você olhar com atenção, é o capitalismo que tá colocando as velhinhas numa fria, né? Não, é você sendo um sociopata, cara. A partir do momento em que você usa as velhinhas como garantia dos seus empréstimos de cabeça com os agiotas, a culpa é toda sua. Tá bom, vamos concordar em discordar. Não, vamos concordar que você tá perdendo os escrúpulos com o passado de segundos. Ronald, isso aqui é a selva, cara. É o Mad Max financeiro, meu. Como é que é? O Mad Max financeiro. O Mad Max financeiro. Só sobrevive quem sabe os truques, cara. Você tem que saber jogar o jogo, meu. Bom, pessoal, tá aí o conselho financeiro de Adriano Vilas Boas. Aliás, Ronald, você tem 5 mil cemunha de aí pra eu comprar um celular? Não, cabeça. Não tenho. Tá bom. Então você me empresta o seu celular pra eu postar alguma daquelas fotos que eu tirei com a sua mãe no seu aniversário, lembra? É por isso que você pediu pra eu tirar tantas fotos suas com ela? Você é um monstro, cabeça. Louco, não leva pro emocional também, né, Ronald? Eu nunca mais deixo você chegar perto da minha mãe. Pelo amor de Deus, você leva tudo pro pessoal, cara. O ego de Ronald Rios. Que ego? Vocês estão vendo aí, né, produção? Não é, com nenhum. Puta que pariu. Eu só quero proteger a minha mãe. Vamos pros assuntos importantes, pessoal. Ah, foto com a sua mãe. Olha só. Precisa agiota pegar? Não. Isso aí é um detalhe. Não tem nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Hoje, a gente recebe ela, rainha do rap, do R&B, pagodeira de coração, um dos grandes talentos da Laboratório Fantasma. A gente vai conversar com o Dricka Barbosa. Agora aqui com ela, maravilhosa, talentosa, estupenda, fenomenal, show de carisma. Pode me chamar de Kendri Calamar. Dricka Barbosa, senhoras e senhores. Obrigado por você ter colado aqui. Ah, cara, eu que agradeço. Muito tempo que eu não vejo você, muitos anos, na verdade. Muitos anos. Embora a gente tenha se falado bastante, né, durante a pandemia, tem tempo que eu não vejo você ao vivasso, ao vivão mesmo. Então, pô, seja bem-vindo ao programa. Que bom que você pôde colar. Prazer imenso ter você aqui conosco. Ai, tamo junto. Eu tô muito feliz. Já vi você me elogiando um monte. Aí eu já fico sem graça que ele fica fazendo isso comigo. Mas também tô muito feliz. Tá sendo muito massa. Todo elogio é merecido, Dricka. Diz uma coisa. Mas vamos começar a falar dos seus projetos. O projeto Nós foi uma chance de colaborar com nomes gigantescos de diversos gêneros. Você acha que isso é um reflexo preciso de ideia de quem é a persona, a personagem Dricka Barbosa? Tipo, uma mina que se diverte em diversas fontes sem preconceito? Total. Total. Sou eu, assim. Eu venho, né, dessa mistura de todas essas fontes musicais, assim. Muito de como ouvinte, né? Num primeiro momento ali. Já contei bastante essa história de como a minha família é musical e como os momentos mais marcantes entre famílias, assim. Sempre tiveram muita música. E muita música diversa, né? Meus pais são nordestinos, então na minha casa sempre tocou muita música nordestina, mas ao mesmo tempo tocava o funk paulista, tocava o funk do Rio, tocava o samba, o pagode, o rap nacional, né? No geral. Então, a gente sempre curtiu tudo. E tudo isso me ajudou a formar a minha identidade como pessoa, né? A partir das mensagens que eu ouvia e a minha visão de mundo mesmo. E como artista, obviamente, né? Porque tá tudo totalmente atrelado pra mim, assim. Então, pra mim, tudo que eu venho fazendo em relação a trazer mais pra perto esses gêneros de mim, além do rap e do R&B, que é algo que eu já faço como base, sou eu, sabe? Então, pra mim é muito natural fazer isso, assim. Isso que é doido, tipo, não sai um negócio, assim, esquisito quando você grava, sei lá, com o Pericles ou com o Márcio Vida. Sai realmente natural. Você tá avontes. Sim. Que da hora. Exatamente por isso, assim. São pessoas, são artistas que eu já venho admirando há muitos anos, que fizeram totalmente parte da minha vida, mesmo sem eles saberem diretamente. Então, é muito natural pra mim. Ao mesmo tempo, também é uma forma de agradecê-los, né? Que do caralho. Por tudo que eles construíram e vêm construindo, enfim. Que massa. Você falou da questão da família. Como é que a música se conecta à sua família? A música é um elo muito grande entre você e as suas irmãs, né? Sim. Isso precede a sua carreira profissional? Sim. Tem tudo a ver com isso que eu falei mesmo, sabe? Desses momentos, das vivências juntas, assim. Então, em casa, não precisa nem chegar o fim de semana pra gente botar um som alto, sabe? Então, tá lá uma fazendo a comida, a outra tá varrendo e a gente sempre ouvindo música. E aí a Mirella, né? A minha irmã pré-adolescente agora, passando as danças pra gente, né? As dancinhas e tal que tá rolando as trentes. Então, isso nos une muito, assim. É algo que deixa a gente muito feliz. E a gente gosta de ir pra shows juntas e acompanhar e assistir documentários também, de música. E a sua irmã mais velha... A Kelly. A não mais velha que você, mas mais velha. É do meio, no caso. É. Ela é sua beck, né? Ela é minha beck em bloco. Como é que ela trampar em família? De boa? Ah, é maravilhoso. Maravilhoso. A gente sempre se deu muito bem, né? Ela é quatro anos mais nova que eu, então... Chegou num momento ali das idades que... Numas fases que batiam mais, né? De, tipo, conseguir sair juntas. De conseguir conversar sobre coisas que as duas estavam passando. E isso foi aproximando ainda mais a gente. E aí, a questão da música, ela sempre cantou absurdamente bem. Mas ela tinha uma timidez ainda maior do que a que eu tinha no momento pra palco. Porém, eu sabia que ia dar muito certo ela comigo. Os nossos timbres se encaixam muito bem. E, obviamente, além de poder ter essa vivência junto com ela, né? Dos bastidores, viagens e a gente curtindo tudo junto. Que do caralho. É foda, é da hora. Que massa. E, assim, durante a pandemia, você teve que se afastar dos palcos. Mas, ao mesmo tempo, você acabou se encontrando numa posição nova profissional. Você foi apresentar um programa seu, de entrevista, na Lab Fantasma TV. E como é que foi essa experiência pra você, né? De migrar de musicista? E, assim, não de fato, porque você continuava escrevendo, etc. Mas saiu, assim, daquela coisa do palco, de cantar. E foi pra uma parada de entrevistar gente, conversar com o público. Como é que foi pra você virar uma comunicadora? E se você tem vontade de tocar mais planos nesse sentido? Cara, foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, foi muito, muito mesmo desafiador, né? Porque, além de ser algo que eu não tinha feito diretamente, uma coisa é eu me comunicar no palco, pra além de cantar, né? Eu também troco uma ideia com o pessoal ali e... E tenho essa comunicação, mas é totalmente diferente de você realmente ter que apresentar um programa que tem um roteiro, que tem o seu momento de começo, meio e fim, que tem as pautas que tem que ser tratadas ali e as músicas que eu também escolhi ali como DJ no programa e as entrevistas. É outra parada. É outra coisa. Entrevistar pessoas é muito louco. Porque eu sempre estive nesse lugar da entrevistada, né? Sim. Então, foi uma experiência muito, muito da hora, assim, que eu quero muito poder viver de novo, com certeza. Agora, principalmente por conta dessa pausa maior dos palcos, o meu foco agora é voltar aos palcos. Total. É o principal, mas com certeza se rolar um convite pra estar de novo nesse lugar de comunicador, assim. Foi um negócio que você, tipo, viu que você tem jeito. Eu vi que eu falei, caraca, eu tenho jeito. Eu me diverti muito ali, aprendi muito, muito, muito também e descobri um outro lado que é possível ser desenvolvida. Não, assim, meu, eu lembro que assim, assim que começou o programa seu, tipo, falei, meu, tipo, a Dica, ela, tipo, além de outras coisas, nasceu pra isso também, tá ligado? Pô, que da hora. Ia ser foda, ia ser foda ver você. Mergulhei de cabeça mesmo, me entreguei lá mesmo. Fã, foi do caralho, parabéns pelo projeto. Obrigada, obrigada. Me diz uma coisa, 2022, agora podendo voltar aos palcos, você já voltou a fazer show? Você já tá marcando show? Qual que é a sua perspectiva pra esse ano? Sim, eu fiz dois shows, os dois shows que foram feitos até então foram participação, né? Eu participei do show do Rael, no dia da Consciência Negra, no ano passado, foi o primeiro palco, assim, pós-pandemia mesmo, com o público. Como é que foi subir pela primeira vez, depois de dois anos quase? Eu fiquei muito emocionada, muito, 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 muito. E vendo as pessoas ali dentro desse novo contexto, né? Com máscara, distanciados e ao mesmo tempo que muita alegria de estar ali, também uma dor no peito de, poxa, passamos por tudo isso, né? Que foda, que pesado pra todo mundo. E ao mesmo tempo, que bom que a gente tem a arte pra abraçar a gente depois de tudo isso também, né? Sim, serve como uma calante. É, então eu fiquei com essas sensações todas ali, sabe? Mas poder cantar olho no olho foi foda. Eu cheguei em casa, assim, super elétrica, sabe? Tipo, doida pra subir num palco de novo, doida pra começar a cantar do nada, assim, em casa, porque é uma energia que faz muita falta. Imagina. E que a gente não sentia essa ligação como se sente pessoalmente, não dá pra sentir através da câmera ali, né? Da live e tal. É muito diferente. Nunca bate a mesma coisa. Não bate igual. Então foi muito foda, assim, muito emocionante. E aí depois eu fiz um show com o Fabrício, que é um artista maravilhoso agora em janeiro, no Sesc Belenzinho, também participei do show dele. Também me emocionei muito de ver as pessoas ali. E aí agora a gente já tá anunciando aí as datas, né? Vou estar com a Emicida já também no Lola, vai ter o Festival Sena, várias coisas legais que vão rolar que eu tô tipo assim, meu Deus, vai voltar mesmo? Que do caralho. E aí uma esperança muito grande, mas eu sei que muito depende da gente mesmo, né? Da nossa consciência pra que a gente realmente consiga retornar aí esse ritmo. Total. E você tá cozinhando um disco novo? Estou projetando. Tá no rascunho ainda? É, tá no rascunho porque a gente adiou um pouco o término do Projeto Nós, né? Sim. Que a gente começou em 2020, durante a pandemia ali, o início da pandemia já rolando ali. E a gente iniciou o Projeto Nós, era pra terminar em 2021. E a gente decidiu adiar um pouco por conta de outras coisas que eu também tinha que produzir. E aí agora vai terminar, antes do meio do ano, por aí, já vai terminar. E aí eu já tô assim projetando um novo álbum. Que da hora, que massa, cara. A gente tá empolgado pra poder ouvir. Ai, eu tô ansiosa também, meu Deus. E assim, você é uma pessoa muito animada sempre. Sempre com, meu, um sorriso grande, tá ligado? Sempre com... Puro carisma mesmo. Quando eu falo, não é tipo de zoeira. É assim, eu às vezes eu exagero na quantidade de adjetivos pra deixar sem graça. Ele acha uns elogios que eu faz tempo que eu nem sabia que existia. Mas assim, mas nenhum deles é mentira, tá ligado? É muito massa, tipo, a energia que você traz quando você entra numa sala, por exemplo, tá ligado? Só que assim, eu imagino que isso não significa que a vida só te dá motivos pra sorrir. Como é que você faz pra sorrir mesmo nas temporadas duras? Cara, eu acredito muito que eu sou assim exatamente por conta dos meus pais, da minha família. E exatamente por saber que mesmo nos momentos mais duros, eles ainda sorriram pra mim, saca? Eu acho que é essa parada, assim, a gente chora pra caramba, lamenta muito também. Eu tô num momento também de me aprofundar e entender qual é o limite das coisas também pra mim, de me abrir, de expressar minhas emoções. A gente, como artista do rap também, a gente coloca muita coisa íntima, né? Na nossa música e isso mexe muito com a gente, a gente realmente abre a nossa vida. E aí, uma das coisas que eu, mesmo dentro desse mergulho em mim, uma das coisas que eu jamais vou deixar é com certeza de sorrir. É uma forma de... eu acho que é meio que uma herança, assim, também, dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais, né? De que a gente continua lutando e que precisa ter força pra seguir mesmo, né? Sem romantizar a dor, obviamente, jamais. Mas eu sinto que eu sou essa pessoa que quer levar alegria, porque eu preciso dessa alegria também. Que da hora. Eu acho que é isso. Gostei, gostei, gostei. Drica, teve uma época no Rap Nacional, e não é muito tempo atrás, se a gente for considerar a história inteira, que as minas eram chamadas só pro refrão, né? Pra ir lá cantar o... É, chegando aqui com você, que eu te amo tanto... É, para as love songs. E assim, e assim, e é tipo, minas que rimam muito, tá ligado? Como você, por exemplo. E você fez parte da geração das minas que forçou pra que isso terminasse. Pra as minas poderem contar as suas próprias histórias. E não só mais, né? Figurar nas love songs dos caras. Como é que foi realmente fazer essa ruptura? Sim. Cara, eu acho que eu fui estratégica sem, de fato, uma intenção de ser estratégica. Porque, assim, eu sabia qual era o meu objetivo. Eu queria que as pessoas conhecessem a minha arte. Sim. Né? Então, eu tava ali, vindo das batalhas de rima. Não era uma rimadora das batalhas de rima. Mas era uma observadora e tava sempre ali participando e nos freestyles e tal. Nunca curtia muito batalhar em si. Mas amava fazer parte e assistir e tudo mais. Mas eu vinha daqueles espaços ali muito masculinizados, obviamente. E onde ainda se falava pouco das mulheres linha de frente em seus próprios trabalhos. Total. Dentro do rap, sabe? Total. Então, essas mulheres que eu fui conhecendo, o trabalho solo delas, pra além dos grupos, assim como a Stephanie, a Sherry Line, a Rúbia, né? A Stephanie, que foi uma grande referência pra mim, por exemplo, que vinha de grupos também muito masculinos, né? Stephanie, meu, gênio. Mas que é uma das melhores MCs, não só do Brasil, mas na minha consideração, do mundo, porque ela é incrível. Muito, muito boa. É, eu queria ser uma Stephanie, né? Total, total. Mas no sentido de ser tão talentosa, tão foda quanto ela também é, assim. Então, eu fui entendendo estrategicamente como que eu ia chegar naquilo. E aí, eu já curti as love songs, vamos fazer até hoje. Mas tinha esses amigos, realmente eu encontrei pessoas maravilhosas no caminho, principalmente na Batalha de Santa Cruz, que foram, ah, vou fazer uma mixtape. Poxa, tem umas músicas ali, quer cantar nessas músicas? Essa coisa é mó bonita. Bora cantar nas músicas. Pô, Rodrigo, meu amigo, mano, tem um som que ele não canta bem, mano. Quer cantar o refrão? Você cantaria o refrão? Cara, eu gravei muito, muito refrão, assim. Mais de olho? Tipo, mais de 30, mais de olho lá na frente, onde eu ia lançar meus singles. E as pessoas iam parar pra me ouvir ali também, entendeu? Que do caralho. E aí, em paralelo a isso, eu fui também fazendo os meus sons, né? Então, ter essas conexões através dos refrões foi uma forma de eu estar nos palcos sem ter barreiras tão grandes quanto apenas com o meu trabalho solo, sabe? Sendo uma mina, uma mina preta de quebrada. Então, eu encontrei nesses convites uma forma de chegar lá. Que da hora. E aí, aos poucos, eu fui chegando até que nós está aqui. E aí, agora, a gente sabe a total importância de dar, de fato, luz às mulheres MCs, né? Que da hora. Nos espaços de reconhecimento. Outra canção sua que foi muito forte é Camélia. Sim. Camélia, cara, é uma das canções que mais gritam, assim, mais importantes do seu acervo. Cantar sobre a liberdade da mulher negra é algo que transcende a obra musical, né? Ali só o entretenimento. E é um bagulho que vai na alma, tanto dos fãs quanto sua, quando você tem a chance de cantar essa música? Totalmente, totalmente. Escrevendo essa música, assim, eu estava muito emocionada. Das duas formas, né? De uma forma muito triste de estar tendo que falar sobre isso ainda hoje, depois de mais de 500 anos de luta, né? De todo um povo. De estar tendo que denunciar essas coisas. E, ao mesmo tempo, emocionada por poder colocar isso em forma de música e levar para mais pessoas se identificarem ou, através disso, refletirem como elas têm agido com a população negra brasileira e com as mulheres negras, né? Diretamente, como eu falo, mais sobre ser uma mulher negra na música e sobre como a arte também pode ajudar nessa luta de libertação dessas correntes que a gente enfrenta todos os dias, né? Que não são só apenas correntes no mundo material, né? Mas que partem de violências, de barreiras, de abusos psicológicos e tudo mais que envolvem ser uma pessoa negra nesse país e no mundo. Então, a música camélia, quando eu escrevi, foi, ao mesmo tempo, fazendo essas denúncias, mas também levando uma mensagem de, tipo, nós estamos aqui, sabe? Tudo isso ainda está acontecendo com a gente, mas nós estamos aqui e a gente vai virar essa mesa, né? A gente vai virar esse jogo. É isso que eu penso. Porque, assim, tem uma parte que é dor e tem um sentimento que é de esperança ao mesmo tempo. Sim. O refrão também fala sobre isso, né? Que a flor camélia, como um símbolo abolicionista, né? E tal dentro da história, é exatamente sobre isso. É sobre como a minha ferramenta de luta, que é a arte também, como eu posso ajudar nessa libertação, assim. E é muito importante a gente construir uma visão de futuro de que nós estaremos vivas, entendeu? Então, tipo, eu não posso só falar sobre as nossas dores, porque senão nem eu também não vou ter força para pensar no futuro. Porque senão não é no passado agora, assim. E é isso que o rap fez por mim. E para que eu esteja aqui hoje. E é isso que eu quero que o meu rap faça pelas outras meninas pretas também, sabe? Para que a gente acredite que a gente terá, sim, um futuro onde a gente não vai mais passar por isso. Onde as nossas meninas pretas também não vão passar. Então, camélia é sobre tudo isso e condiciona tudo isso, assim. E eu sempre levo ela para o palco com essa potência de que nós é foda, sim. Que na hora. E a gente vai continuar lutando, sabe? E, assim, você tem um público que fala abertamente com você. Qual que é o retorno que você recebe, por exemplo, por esse tipo de posicionamento? Cara, é um retorno muito gratificante, assim. É um retorno de, tipo, estou no caminho certo, sabe? Aham. E parte muito disso a minha vontade de continuar compartilhando a minha visão de mundo também, que é muito coletiva também, né? É muito da onde eu vim, para onde eu quero ir e que as pessoas se identificam. Então, é muito foda ter esse feedback de, tipo, mano, a gente escuta no dia a dia. Tipo, eu vou trampar e estou te ouvindo, isso me dá força. Eu estou saindo de um relacionamento abusivo. Sabendo que eu estou fazendo a coisa certa depois que eu ouvi uma parada que você falou, que você cantou, sabe? Tipo, é sobre esse tipo de libertação que parece muito sutil, mas que pode mudar a vida de uma pessoa, assim como a música muda a minha. Muda a forma como eu vou escolher, sabe? Seguir a minha vida também, tomar decisões. E a gente sabe o quanto a arte, num geral, tem total influência na nossa vida, na forma como a gente enxerga a vida. Então, é muito foda quando alguém vem e fala, mano, seu som faz parte da minha vida de alguma forma. E é sobre isso mesmo. É mágico. Sabe? Eu quero que a gente... É, eu quero que a gente se divirta também. Eu quero que a gente chore de amor. Eu quero que... Mas de uma forma apaixonite, né, gente? Não que... Obviamente, não estou romantizando, né? Estar triste no relacionamento. Quero dizer, tipo, quando a gente está apaixonada, amor platônico, né? E aí eu canto tanto sobre isso quanto como eu canto sobre Camélia, sobre a situação do povo preto brasileiro, periférico. E é o mesmo propósito, entendeu? É entrar na casa das pessoas e levar alguma mensagem que vai fazer com que elas se divirtam ou que elas reflitam ou que elas lamentem as coisas para poder também acordar e falar, não, esse bagulho não dá para ser assim, mas não, sabe? Que massa, cara. Que do caralho. É legal, sabe? Tipo, essa noção, né? De que a sua música vai além do entretenimento e ganha um status de missão, né? Sim, para mim sempre foi isso, assim. Com certeza sempre vai ser. E tem algumas pessoas também que podem ver de uma outra forma, realmente ver como apenas... Ah, é só entretenimento, é só pagar dinheiro e pá. Mano, o dinheiro todo mundo precisa. Também não dava nem para produzir o entretenimento. Então já parte daí. Mas, de fato, eu escolhi fazer rap por isso, sabe? Porque eu tenho esse propósito de acabar a minha vida, mas meu som ficar aí e perpetuar na vida das pessoas. Tem pergunta, cabeça? Ah, sim. Vocês estavam falando sobre a inspiração que você é agora para muitas jovens também. Eu queria saber quais cantoras, artistas que te inspiraram e que te motivaram a ser uma cantora também, a buscar o rap. Outras mulheres também. Cara, foram muitas, muitas, muitas referências. Eu acho que começa já de mulheres como Elza Soares, com toda a potência, não só como artista, mas como mulher também na sua vida e tudo que ela passou e como ela continuou fazendo arte e a persistência. Ixi, aí tem mulheres de todos os gêneros. Vou ficar aqui falando vários nomes. Mas tenho referências também de fora, que eu ouvia muito. A Lauren Hill, que é uma grande referência, até para a forma como eu faço a mistura da rima e do canto, que é uma cantora e MC. E aí tem a Erika Badu também que me inspira muito na forma como eu faço as love songs e como eu canto os R&Bs. E aí quando a gente vem para o nacional, do rap nacional, tem essas mulheres que eu citei, né? A Sherylaine, a Rubia, a Cris SNJ, a Stephanie, Carol de Souza. E tem mulheres que já vêm também junto comigo na mesma fase ali, a Tássia Reis, a Otiniz, que são minhas amigas do Rimas e Melodias também. E aí tem as meninas que eu estou conhecendo agora, que também vão me impulsionando a continuar, que é a Ebony, a Buda. E tem a Cristal também, que é uma MC incrível, que é super para frente. Acredito que ela está agora com 18, 19 anos, mas o gás é muito foda. Eu falo, mano, é isso, eu tenho que manter esse mesmo gás, tá ligado? E com rimas afiadíssimas. Então tem um grande bonde de mulheres desses diversos gêneros, que me inspiram dentro do meu rap, sabe? Tem essas mulheres, obviamente, diretamente do rap, mas tem essas outras. E aí, se eu for falar, obviamente, da minha mãe, da minha tia, que são essas mulheres também presentes no meu dia a dia, que me inspiram muito. Que do caralho. E uma artista que você era super fã, quando adolescente, na fase drica roqueira, é a Pitty, né, cara? E você acabou indo gravar com ela. Como é que foi fundir a drica roqueira com a Pitty? Como é que foi essa troca? Meu Deus, foi muito incrível. Muito, 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 muito. E o legal é que, além de já ser incrível cantar com a Pitty, a gente criou juntas, né? Que do caralho. A gente criou, de fato, juntas. Tem o... Dá para conferir, inclusive, como foi essa criação no episódio 1 do Casulo. Está lá no canal dela no YouTube, inclusive. Quem quiser conferir, vai lá. Porque está muito legal que tem a gente montando a música. Eu, ela e o Dani, que é o ex, né? Que eu também já era muito fã, desde que ele era baterista também do NX Zero. E agora ele está produzindo, assim... Que essa música é a produção dele, inclusive. Produzindo instrumentais magníficos, assim. E aí... É muito louco. A vida dá umas voltas muito loucas, né? E aí eu fiquei, tipo... Meu Deus, é a Pitty. Ela conhece o meu trabalho. Ela se identificou. E, poxa, eu lembro de mim, assim... Sentadinha na frente da TV, assistindo, tá ligado? MTV, assistindo o multishow lá e assistindo os clipes e tudo. E vendo a Pitty arregaçando com a guitarra na mão. E cabelo, tá ligado? E lindíssima, como sempre. E é muito foda poder ter esse encontro com ela agora. Mesmo a gente sendo, né? De segmentos musicais que também colocam... Certas traves ali, pra que a gente se encontre. A gente se encontrou, sim, sabe? Que do caralho. E a gente criou juntas. E eu tô, sei lá, louco. Fico felizando com essa cara de boba aqui. Toda vez que eu vejo ela. Porque eu sou muito fã dela mesmo. Pô, que foda, cara. Ela tem um lance de jogo com as palavras na hora de criar. Nossa, ela tem, cara. Eu fiquei curioso. É, eu fiquei assim... Ela tava criando e eu ficava assim. Porque teve um momento que eu achei muito legal de ver também. Que ela é super observadora. E enquanto eu tava falando sobre o que me inspirou a... Eu levei uma parte já do refrão, né? Ali, o início da música eu levei pro estúdio no dia. E aí ela tava me ouvindo falar sobre o que me inspirou a fazer o refrão. E ela tava com um caderninho anotando. E eu não sabia o que ela tava anotando. Ela só tava anotando e me ouvindo e anotando. E aí depois eu fui ver. Ela já tava... A partir do que eu tava falando, ela já tava formulando caminhos criativos ali. Pra letra dos versos. É, isso. Pra gente amarrar um caminho. Se conectando com você. Se conectando comigo a partir daquilo. E aí dá pra ver isso também lá no doc, né? Porque isso foi ao vivo na Twitch, né? Que a gente fez. O projeto dela era isso de criar realmente ao vivo ali com o pessoal acompanhando. E aí ela fez esse estudo na hora da temática junto ali comigo. E aí é muito louco. Eu até falei pra ela. Cara, tem partes que você não rima e fica incrível. Eu digo, porque eu venho dessa estrutura, né? De escrever pensando em rima e brincar com as palavras e tudo mais. E ela cria melodicamente de uma forma absurda, assim. E tudo é muito... Ao mesmo tempo é muito natural. Parece que foi muito difícil pra ela fazer aquilo e não foi, sabe? Então, tipo, você vê ela criando e fica... Caraca, mano, é isso, assim. Quero ser a Pete. É muito inspirador, porque você vê no olho da pessoa o amor por aquilo, sabe? Tipo, a felicidade de estar criando. E aí, tipo, na hora você fala assim, Ai, me dá um abraço. Me dá um abraço. Vamos se abraçar, que a gente ama a arte do mesmo dia. Meu, uma história que eu casquei o bico quando eu soube... Lá vem ele me voar. Lá vem ele. Foi quando teve uma fã na rua que te encontrou. Ai, meu Deus. E perguntou sobre seu namorado. Tipo, e aí, Lira? E aí, você acha... Em vez de, tipo... E ela nem falou nesse tom que eu falei. Tipo, ela voltou de boa. Você que achou que ela tava te tirando. Tipo, qual foi? Tá atrás do maluco? O que que você quer? Então, menino. Como é que foi isso? Falei na rua. Foi num rolê. Foi num rolê. Oi? Foi num rolê. E o Lira o quê? E o Lira o quê? Já vira intimada. Qual foi? Qual foi? Mas assim, eu sou taurina. Quem curte os negócios de signos, vocês já vão entender. Porque eu sou taurina, né? Mas eu sou de boa. Você sabe? Eu sou essa pessoa aqui, ó. Tranquilinho. Só que aí... Até que perguntam seus namorados na rua. Até que se perguntam seus namorados. Mas só que a pessoa... Eu fiquei meio pá, porque eu acho... Eu não entendi naquele momento se eu já conhecia ela. Aham. Antes e não tava reconhecendo. Porque ela veio falar comigo com uma intimidade muito grande. Tipo, e aí, Ronald? Da hora, mano. Você conhece, tá ligado? Eu vou falar com você. Mas se alguém que você não conhece de fato no seu dia a dia vem falar assim com você... Você não vai ficar tipo... Mas eu não entendi, tipo... E me deu um bug na hora mesmo. Me deu um bug. Você esqueceu que você cantava e tinha fãs? Não, eu esqueci que é... Que, tipo, existia uma adrica ali. Eu estava adriando aí, entendeu? E a intimidade podia ser pra estar tirando uma onda, né? Pessoal te conhece e fica com intimidade tirando sarro. Me tirando onda. Peraí, dá onde que eu conheço. Mas eu sou ir e eu sou avada por essas coisas. Aí até a pessoa fala assim... Adoro seu trabalho, adrica. Aí eu me ligo que é por causa do meu negócio. Não, eu fico pensando... Sabe, assim... Será que eu sei com essa pessoa e eu estou sendo cuzona e não estou reconhecendo? E aí, enquanto a pessoa está falando, eu estou pensando. Tipo, eu estou igual a Nazareca. Então, assim, calculando. Será que ela conhece o meu namorado e não me conhece? Então... Isso! Porque... Ah, então, como chegou na conversa? Aí ela perguntou... Como é que eu estava, tal. Que da hora te ver. E aí eu fiquei lá buscando de onde eu conheço. Aí eu falei assim... Ah, está todo mundo bem. E o Lira? O Lira está bem? Aí eu... Lira... Qual foi? E o Lira? Qual foi? Qual que foi? E assim, eu sou... Né? Um cruz com o meu voice. Você é tranquila até a página 2. Eu sou tranquila até perguntar do meu homem. Aí eu não sabia o que ele era. Não, mas é porque aí eu fiquei mais intrigada ainda. Porque eu falei, poxa, ou eu conheço muito ela porque ela está me perguntando se o Lira está bem. Ou ela conhece ele, porém eu não conheço ela e estou conhecendo agora. E ela só está me perguntando se o Lira está bem. E tudo bem também, porque eu confio muito nele, obviamente. Temos um acordo e seguimos nosso acordo. Mas eu fiquei encasquetada, entendeu? Porque ao mesmo tempo eu fiquei... O que é coleira? O que é que você está fazendo? Aí, beleza. Passou o dia. Eu fiquei... O que tem a ver? Eu cheguei e perguntei. Eu falei, amor, você conhece uma pessoa assim? Assim, assado? E ele... Que não. Ele também é ótimo para lembrar da cara das pessoas. Igual eu. Assim, né? Não lembro. Aí eu falei, cara... Fiquei com aquilo, fiquei com aquilo. Depois de muito tempo eu encontrei essa pessoa de novo. Na verdade, ela me encontrou, né? Porque ela falou... E aí? E cada um... Mano, aquele dia eu não falei, mas eu gosto muito do seu trabalho. Eu... Puts, saquei. E aí, foi. Eu esqueço que nas redes eu falo muito abertamente da minha vida. Então, tipo, eu falo toda vez que faz um mês de namoro lá. Eu estou 12 anos com a namoro. Eu falo isso faz um mês, eu sou muito romântica. Ai, feliz, um mês. Mais 12... 11 anos e dois meses. Então, as pessoas sabem quem é ali. Eu acho que ela quis demonstrar que, tipo assim, poxa, eu te acompanho. Eu gosto muito de você. Ela te encontrou casualmente de novo, assim? É, no mesmo rolê. Porque era um rolê. E você achou que ela fosse uma... Como é que chama? Stalker. Back with the... Como é que era a música da Biosi? Ela te encontra na porta do sofá e tá vendo. A back with the good hair, não é isso? Back with the good hair. Você falou, qual foi a sua back? Mas o que que tá acontecendo? E aí, no fim, foi isso. Ela falou, poxa, eu adoro esse trabalho. Obrigada pela sua música. Eu falei, não, gente. Não era uma pessoa íntima nesse sentido. Ai, ai. É uma pessoa que gosta do meu trabalho e acompanha a gente. Fiquei... Fico super feliz pelo carinho, mas... Te acompanha na rua, te segue até a sua casa. Não, mas eu entendo, porque eu também sou uma pessoa... Eu sei tudo da Biosi, por exemplo. São os fãs stalkers. Não, é. Eu sou fã que eu gosto de saber o que a pessoa faz. Até porque eu vou me identificar. Ah, você come o pão. Como é que você faz o pão? Você passa manteiga nos dois lados? Aí eu me identifico como é que a pessoa conhece isso. É verdade. Entendeu? Não é verdade? Você passa manteiga dos dois lados? Não, eu passo... Ah, foi um exemplo. Eu dou um exemplo. Passei comigo do jeito que foi. Eu tô com medo. É o tipo de coisa que eu não... Sei lá. Você não pensa? Se o cabeça fizesse... Eu acho que é normal ele passar manteiga dos dois lados. Passei manteiga de um lado e geléia do outro. Ah, moleque. Então... Mas o maluco que me dá toque é quando você vai fazer aquele pão assado assim, né? Na frigideira, você não passar a manteiga direito. Não. Tem como as partes sem manteiga, você fala assim. Pelo amor de Deus. Não. Não, aí eu tenho... Aí fica o pão seco na boca. Enfim. Mas eu tô dando esse nervo. Eu também gosto de ver. Eu gosto de mostrar as coisas. Só que o jeito que veio a abordagem, eu fiquei confusa. Total, total. E aí fica... O que você quer comer? Me diz uma coisa. Um processo que se conversa abertamente hoje em dia, é um assunto que tá chegando no mainstream, é a transição de cabelo. Sim. A transição de cabelo das mulheres pretas. Você fez a sua em 2013. Foi. Você pode explicar o que é esse processo e por que é tão importante? Sim. Cara, então... Eu fiz a transição em 2013. Até aquele momento, desde os meus sete anos de idade, eu usava relaxante, né? Que é um produto que a gente passa pra baixar a raiz, que a gente fala, né? Mas, principalmente nós, mulheres pretas com cabelo crespo, cacheado, pra tirar o volume do cabelo, né? Então, o cabelo fica mais baixo. E faz mal esse relaxante? Faz, né? Porque tem um... Hoje já existem produtos que têm um cuidado pra não causar reações, alergias e tudo mais, pra quem quiser fazer. Mas, na época, era muito... Esqueci a palavra. Agressivo, né? Era um procedimento agressivo, com um cheiro muito forte. E queima muito. E queimava o couro cabeludo. Então, tinha... Dava ferida. Então, era muito foda, assim. Era um processo muito violento. Violento, por uma questão de tentar se enquadrar em um padrão de beleza. No que seria o cabelo certo. No que seria um cabelo certo, um cabelo bonito. Aceitável. Aceitável. Para a sociedade. Então, desde criança, minha mãe não encontrava produtos próprios pro meu cabelo de fácil acesso e valores também. Na escola também existia muito isso, das professoras pegarem no pé das crianças que tinham cabelo, crespo, cacheado, pra que sempre estivesse preso. Coisa que não era tão dita, assim, para as pessoas de cabelo liso, ondulado, né? Que podiam dar com o cabelo solto, tranquilamente. Então, já vinha um preconceito desde ali. Desculpa interromper, mas é foda esse tipo de coisa pegando numa criança, né? É um negócio que, assim... Porra, velho. Mexe com... Fode a autoestima pra vida. Fode, fode a autoestima. E aí, pense, esse é o momento onde você está conhecendo o mundo que você foi inserido, né? E está se relacionando com outras pessoas e você está formando também uma identidade mesmo, né? De como você se reconhece dentro da sociedade e quem você é. Então, é um momento muito doloroso de você não se sentir parte, sabe? Parte daquilo. Você não se sentir parte do que é ser uma pessoa tendo a sua humanidade respeitada e suas diferenças visuais totalmente respeitadas. A sensação que você tinha é que, tipo, tinha algo errado com você? Sim, total, 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 total. É muito brutal isso pra criança. A partir do momento que você sai do seu ciclo, do seu ciclo de amor, de afeto, que normalmente é sua família, né? E você vai pro mundo, você pisa na rua, aí você já tem esse sentimento sendo uma pessoa preta. Porque são os olhares, são os comentários, são as brincadeiras, são... Enfim, são várias formas de machucar uma pessoa preta a partir da nossa imagem, sabe? E que são colocados como... Ah, mas isso não. Eu falei brincando, foi piada, sabe? Eu zoei seu cabelo porque eu tava brincadeira. Ah, porque você parece aquilo. Ah, porque você parece não sei o quê. Ah, porque... Sabe, assim? E aí te coloca no lugar de uma pessoa mal vestida, mal cuidada ou feia, né? Em relação ao padrão, que ninguém nunca vai te querer. Então, mexe com tudo que se relaciona com o seu ciclo social, entendeu? E aí você vai crescendo inserido nisso. Então, o fato do cabelo começou a partir desse receio da minha mãe de não... Saber como controlar o meu cabelo. Porque era dito para ela que era necessário que fosse controlado. Entendi. E aí depois, a partir da minha... Quando eu fui entendendo ali a adolescência, eu fui vendo como o bagulho era muito mais cruel. E aí eu não conseguia mais sair daquilo. Eu nem sabia como era mais meu cabelo natural. Porque eu nunca mais tinha tido cabelo natural, entendeu? Entendi. Era tipo de dois em dois meses você passar esse diálogo, esse produto, usar secador e chapinha ainda depois. Então, eu passava duas horas esticando um cabelo que não é o meu cabelo, né? E até eu entender que era possível ter o meu cabelo natural e tê-lo também da forma que eu quisesse, como eu estou aqui agora, de trança, demorou até 2013. Entendeu? Que eu já era uma mulher adulta. Que foi quando eu comecei o processo de tranção, que era largar esse relaxante, parar de fazer a chapinha e a escova para os meus cachos irem nascendo de novo. E aí eu consegui visualizar o que é ter o meu cabelo natural. Então, isso também é um protesto, saca? E a questão da imagem da mulher negra é também uma ferramenta de luta para a gente. Porque é uma ferramenta de autoestima, de aceitação, de referência também, de reverência também a quem somos, de onde a gente veio, sabe? E aí, a partir de você criar essa consciência e pegar de volta essa autoestima, aí você faz o que você quiser também com o seu cabelo depois, né? Aí eu boto uma lei sinisa, e aí eu vou e boto trança, e aí raspa cabelo, e aí volta cabelo e você cria uma liberdade, tipo, eu sei quem eu sou e o porquê eu estou decidindo fazer essas coisas. Eu não faço isso mais por causa de vocês, entendeu? Então, demora muito esse processo. E é um processo longo, muito longo. E facilita para quem tem agora você como referência, né? Facilita, exatamente. Aí tem várias questões, óbvio. Tem várias mulheres negras, inclusive, que eu conheço, que têm total consciência disso e querem ter o cabelo alisado, usar o relaxante. E a importância dessa consciência é exatamente por isso. Elas sabem que elas preferem a imagem delas daquela forma. Elas não estão se rendendo a uma imagem que foi colocada como algo bonito. Elas se sentem bonitas e são bonitas da forma que elas escolherem usarem o cabelo delas, entende? Total. Então, é uma outra visão agora sobre essa mudança, que antes era uma prisão. Eu ficava aprisionada daquilo, eu não podia pegar uma garoa, entendeu? Tipo, eu deixava de sair. Isso é muito sério. Você deixar de sair com seus amigos porque está chovendo e você não quer estragar o cabelo e sentir que passou vergonha ali. É, tipo, muito pesado. É pesado demais. Eu só consigo imaginar pelo que você está dizendo. É, quando a gente fala cabelo, né? Eu falo, ah, cabelo. Cabelo cresce, mas, gente, é muito diferente o lugar disso, né? Eu imagino, cara. Agora, diz uma coisa. Tem um pedido do público que eu sei que o Fiote compartilha dessa ideia também, que é o CD de pagode de Drica Barbosa. Pagodeira de coração. Como é que é essa história pra você? Assim, eu imagino que agora não, porque você está desenvolvendo a sua carreira dentro do seu métier, do rap, do R&B. Mas é um negócio que é assim, tipo, aguardem aí que um dia vem. Então, sim, eu tenho muita vontade. Tenho muita vontade. Fiquei muito feliz com a repercussão de Calma Respira junto com Pericles, porque foi uma realização muito grande pra mim também. E poder cantar num pagode também foi uma realização muito grande pra mim. Poder reverenciar também esse gênero que sempre fez parte da minha vida. E aí, as pessoas pedirem mais, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu falei, poxa, curtiram mesmo, entenderam o meu amor por isso também, né? Que foda, que da hora, que massa. E realmente foram me pedir, foram comprar o Fiote. E a gente conversou sobre, a gente fez uma conversa sobre. E a gente se animou, sim, pra fazer algo também mais de pagode aí. Não sei se um EP, não sei se mais um som dentro de um disco, não sei se uma mistura de pagode com o R&B, que gosto muito, inclusive, amo. O que vier vai ser da hora. E a gente enfiar um pagode aí, eu acho que as pessoas vão ficar felizes. Mas eu acho que tem um encontro muito bonito do R&B, o pagode, sabe? Sim, sim. O pagode R&B, pra mim, é tudo muito ali. Eu sou louco por tudo que o prateado botou a mão, eu acho que é genial. Que é foda, né? Sim. Um dos maiores produtores da história da música brasileira. Mestre, gênio. E mais da velha guada, quem que você gosta? Da velha, ai meu Deus, tô buscando... Poxa, a gente já ouvia muito fundo de quintal, de ovelina, a própria Alessi. Porra, Zé do Caru, você é louco, é hino, por exemplo. Ah, Cartola, sempre tocava, né? Total. No samba de família, quem mais, meu Deus, do samba, Alcione. Com certeza. Alcione, ah, tem uma lista boa aí. Tem uma lista cabulosa. Fundo de quintal era com certeza de lei, de lei em todos os churras na vila. É, não, Fundo de quintal não tinha, não tinha... Martinho da vila. Eu gostava do... Martinho da vila, Jorge Aragão, Arlen Ducruz, e aí vai. O show tem que continuar, a melhor música que tem, cara. Nós queremos um chardão, se ela não vai partir com lindo som. Essa é a música, a música do revivamento. Muito foda. Muito foda. Não é verdade? Drica Magosa, preciso agradecer, meu, demais você por ter colado aqui. Meu, é um prazer, sempre que a gente pode se trombar, trocar ideia. Você gostou da cabeça? Gostei pra caramba, mas tem que ter com medo dele. É gente filha, né? É xará? Adriana. Mentira. Benão. Então eu vou xará, a última vez de falar agora. Drica, meu, só posso desejar muito sucesso nos seus projetos daqui pra frente. Que você tenha uma... Que esse momento de retomada aos palcos seja um momento muito feliz pra você. E assim, você sabe que daqui só pensamentos positivos pra ti. Obrigada, amigo. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, prazerzão. Obrigada, gente. Bora que vá. Você conferiu hoje aqui no Ronald Hughes Talk Show, ela... Drica Barbosa. Drica Barbosa.